As Rãs, época da ação, século V AC, local, caminho para o inferno e o próprio inferno. Primeira representação, 405 AC, personagens, chantias, criado de Dioniso, Dioniso, Heracleis, um defunto, Caron, barqueiro do inferno, Coro das Rãs, Coro dos Iniciados, Corifeu, Aaco, um dos juízes do inferno, criada de Perséfone, primeiro Taberneira, segundo Taberneira, Eurípedes, Esquilo, Hades, o Deus maior do inferno, escravo de Hades, Sinário, a cena inicial é o caminho do inferno, e em seguida o próprio inferno. Dioniso está vestindo uma pele de leão, e vem armado com um porrete como se fosse Heracleis e calçando coturnos. Chantias, montado num jumento, carrega nas costas a bagagem de seu senhor. Chantias, devo dizer alguma coisa divertida aos espectadores, meu senhor. Dioniso, claro. Diga o que você quiser, menos as palavras já não posso mais. Isto você não pode dizer, porque já estou cheio de ouvir. Chantias, posso dizer algum gracejo? Dioniso. Desde que não seja, estou desancado. Chantias, esta não. Não posso dizer as coisas mais engraçadas. Dioniso, é isto aí, tudo o que você quiser. Proíbo só uma coisa. Chantias, qual? Dioniso, dizer, passando sua trouxa de um ombro para o outro, estou apertado. Chantias, e se eu não aliviar meus ombros da trouxa que me esmaga, vou peidar. Dioniso, nada disso, por favor, a não ser que você queira que eu vomiter. Chantias, de que serve, então, estar tão carregado assim se não posso ter licença para os gracejos de Frínicum, de Lísias e de Amípsias, que põem em cena carregadores de bagagens? Dioniso, não faça nada disto. Quando vou ao teatro, invenções como estas me fazem envelhecer mais de um ano. Chantias, coitados de vocês, meus ombros. Vocês sofrem sem que eu possa fazer rir. Dioniso, isto não é o cúmulo da insolência e da preguiça? Eu, Dioniso, filho de um jarro de vinho, vou a pé e me canso, enquanto este manhoso quer uma montaria para estar à vontade, sem ter o que carregar. Chantias, eu não estou carregando nada. Dioniso, como você carregaria, se está sendo carregado? Chantias, mas com esta trouxa em cima de mim. Dioniso, como? Chantias, e ainda por cima ele é surdo. Dioniso, não é o jumento que carrega a trouxa que você está carregando? Chantias, é claro que não, ele não carrega o que eu mesmo levo. Dioniso, como é que você leva, você que é levado pelo jumento? Chantias, não sei bem, mas meus ombros não aguentam mais. Dioniso, se você acha que o jumento não serve para nada, o que você tem a fazer é pegar o jumento e carregar ele também nas suas costas. Chantias, há de mim. Por que eu não estava na última batalha naval? Dois você ia lamentar, e muito. Dioniso e Chantias chegam à frente de uma casa na estrada. Dioniso, desça do jumento, preguiçoso. Vou bater nesta porta, onde tenho de parar primeiro. Batendo na porta e chamando para dentro de casa. Menino. O de casa. Menino. A porta é aberta por Heraclés. Heraclés, quem bateu na porta? Seja quem for, bateu como um verdadeiro Brutamontes. Qual é o caso? Que há de novo? Dioniso, dirigindo-se a Chantias. Diga a você. Chantias. Dizer o quê? Dioniso. Você não notou. Chantias. O quê? Dioniso. O medo que ele tem de mim. Chantias. Vamos. Tenha cuidado para não dizer bobagens. Heraclés. Por Deméter, não posso deixar de rir. Estou mordendo os lábios, mas ainda assim riu. Dioniso. Aproxime-se, meu rapaz. Tenho um pedido para lhe fazer. Heraclés. Não posso mesmo conter as gargalhadas vendo uma pele de leão por cima de uma roupa amarela. 3. Que significa este modo ridículo de vestir? Qual é a relação entre o coturno e o porrete? Por onde você viajou? Dioniso. Andei montado em Clis Tênis 4. Heraclés. E você participou de algum combate naval? Dioniso. E afundamos 12 ou 13 naus inimigas. Heraclés. Vocês dois? Dioniso. Sim, por Apolo. Chantias. E aí eu acordei 5. Dioniso. Eu estava em minha nau. Lembra Andromaca 6. Quando um desejo repentino me dominou, você pode imaginar com que força. Heraclés. Um desejo grande. De que tamanho? Dioniso. Pequeno como Moloncete. Heraclés. Como uma mulher? Dioniso. Também não. Heraclés. Como um rapaz, então? Dioniso. De jeito nenhum. Heraclés. Então como um homem? Dioniso. Até que enfim. Heraclés. É verdade que você estava com Clistênis? Dioniso. Não brinque comigo, querido irmão. Estou um pouco constrangido. Um desejo muito forte está me inquietando. Heraclés. Que desejo a esse, irmãozinho? Dioniso. Não posso dizer, mas vou dar a entender por uma via meio tortuosa. Alguma vez você teve um desejo repentino de comer purê? Heraclés. Purê? Ora. Milhares de vezes na vida. Dioniso. Estou me explicando suficientemente? É necessário dizer mais alguma coisa? Heraclés. No caso do purê é desnecessário. Compreendo muito bem. Dioniso. É assim o desejo que me consome por Eurípedes. Heraclés. Por um homem que já morreu? Dioniso. E nenhum mortal me convenceria a não ir encontrá-lo. Heraclés. Lá embaixo. No inferno. Dioniso. Certamente. E mais embaixo ainda se for necessário. Heraclés. Para fazer o quê? Dioniso. Tenho necessidade de um bom poeta. Eles não existem mais. Os que ainda estão vivos são maus. Heraclés. Como? Eufão VIII não está vivo. Dioniso. Só resta a ele de bom, se ele é realmente bom, pois não sei muito bem se ele é mesmo bom. Heraclés. Mas se você quiser tirar algum poeta trágico do inferno, por que não tira Sófocles, que é superior a Eurípedes? Dioniso. Antes quero conversar com o Ofon à parte e me assegurar do que ele pode fazer sem Sófocles. Eurípedes, aliás, astucioso como é, fará todo o esforço possível para escapar comigo do inferno, enquanto o outro é tão simples entre os mortos quanto era aqui na Terra. Heraclés. E a Gatom 9, que é feito dele? Dioniso. Ele me deixou. Partiu. Era um bom poeta, cuja perda entristeceu os amigos. Heraclés. Onde está o infeliz? Dioniso. No banquete dos bem-aventurados 10. Heraclés. E Xenoclés 11. Dioniso. Aquele. Que se arrebente. Heraclés. E Pitângelo. Xantias. Nenhuma palavra minha a mais. Meu ombro está todo esfolado. Heraclés. Não há por aqui milhares de outros poetas jovens fazendo tragédias, incomparavelmente mais tagarelas que Eurípedes. Dioniso. Eles são frágeis brotos faladores, piando como andorinhas, corruptores da arte, que tombaram vencidos pela fadiga quando compuseram uma peça, obtendo um só voto a favor da musa trágica. Você pode procurar, mas não encontrará um só poeta fecundo, capaz de engendrar pensamentos másculos. Heraclés. Como, fecundo? Dioniso. Sim, fecundos, capazes de inventar expressões ousadas, tais como o éter, o palácio de Deus, ou o pé do tempo, ou o coração que não quer jurar pelas vítimas, ou a língua que jura sem a participação do coração doze. Heraclés. Então é isto que lhe agrada? Dioniso. É sim, e até me deixa louco. Heraclés. Isto são apenas bobagens, e simplesmente a sua opinião. Dioniso. Não tente meter as suas ideias na minha cabeça. Fique com elas para você mesmo. Heraclés. Sinceramente isto me parece detestável. Dioniso. É melhor você me ensinar a comer bem. Chantias. E de mim, nenhuma palavra. Dioniso. Dirigindo-se a Heraclés. Quanto ao motivo que me traz aqui, disfarçado com este enfeite semelhante ao seu, é para ficar sabendo de você, em caso de necessidade, quais são os anfitriões que acolheram você em sua descida ao inferno. Me indique também os portos, as padarias, os prostíbulos, as paradas, os hotéis, as fontes, as rotas, as cidades, os alojamentos, as hospedarias onde há menos percevejos 13, chantias. E de mim, nenhuma palavra. Heraclés. Você se atreverá a fazer essa viagem? Dioniso. Não argumente nada contra este projeto. Me indique somente a rota mais curta para chegar ao inferno, uma rota que não seja nem muito quente, nem muito fria. Heraclés. Pensemos. Qual delas indicarei primeiro? Qual? Seria, por exemplo, arranjar um banco e uma corda e se enforcar? Dioniso. Dioniso. Pássemos a outra. Esta é asfixiante. Heraclés. Há ainda um atalho muito frequentado. O do grau 14. Dioniso. Você quer dizer a cicuta? Heraclés. Exatamente. Dioniso. Esse caminho é frio como o gelo. Ele entorpece logo as pernas. 15. Heraclés. Você prefere uma viagem rápida? Dioniso. Prefiro, desde que você considere que não sou um bom andarilho. Heraclés. Vá ao cerâmico 16. Dioniso. E depois? Heraclés. Suba ao topo de uma torre. Dioniso. Para fazer o quê? Heraclés. Fique de olho na tocha no momento do sinal, e quando os espectadores gritarem para a partida, lance-se. Dioniso. Onde? Heraclés. Do alto para baixo. Dioniso. Mas assim eu vou romper as membranas do cérebro. Não quero esta rota. Heraclés. Então, qual delas você quer afinal? Dioniso. A que você mesmo escolheu antigamente? Heraclés. O percurso é longo. Você chegará primeiro a um pântano interminável e muito profundo. Dioniso. E como vou poder atravessá-lo? Heraclés. Um velho navegante atravessará com você numa barca bem pequena, e você pagará dois óbolos pelo serviço. Dioniso. É mesmo? Que poder tem dois óbolos 17? Heraclés. Foi Teseu quem ganhou isso primeiro. Depois você vai ver uma porção de serpentes e de outros monstros assustadores. Dioniso. Não tente me amedrontar nem me espantar. Você não avalará minhas convicções. Heraclés. Depois vem um lamaçal espesso e uma torrente lodosa. Naquele lodo você vai encontrar quem tiver violado os direitos de hospitalidade, quem não tirou dinheiro de seu salário para pagar ao menino de quem abusou sexualmente, quem ultrajou sua própria mãe e surrou o pai, quem cometeu um perjúrio ou transcreveu uma tirada de Mórsimo 18. Dioniso. Em minha opinião deve-se acrescentar a estes também quem aprendeu a dança pírrica de Cinésias 19. Heraclés. Um pouco mais longe o som doce das flautas encantará seus ouvidos. Você verá como vê aqui a luz mais pura e bosques de mirto, ouvirá coros de bem-aventurados, homens e mulheres, e aplausos calorosos. Dioniso. Quais são os habitantes do lugar? Heraclés. Os iniciados. Chantias. Por Zeus, sou o jumento que conduz os peregrinos que vão participar dos mistérios, mas eu também não vou levar mais eles. Chantias começa a descarregar os fardos. Heraclés. Vão lhe dar todas as informações necessárias, pois moram bem perto, na própria estrada que conduz ao Palácio de Hades. Chantias. Adeus, meu irmão. Heraclés entra em casa. Dioniso. Adeus, então, e muita saúde. Dirigindo-se a Chantias. Vamos. Reponha a sua carga no lugar. Chantias. Esta não. Antes mesmo de pôr os fardos no chão. Dioniso. E depressa. Chantias. Me poupe, por favor. Vá marchando com alguns dos mortos que estão indo para o inferno. Dioniso. E se eu não encontrar você depois? Chantias. Então você vai ter de levar. Dioniso. Você falou bem. Aqui está justamente um defunto que estão levando. Gritando na direção do defunto. Defunto. Você aí, morto. É com você que estou falando. Me diga. Você quer levar um embrulhinho meu até o inferno? Defunto. Como é o embrulhinho? Dioniso. É este aqui. Defunto. Você vai ter de me dar dois dracmas. Dioniso. Isso não. É muito caro. Defunto. Continuem a caminhar, carregadores. Dioniso. Espere um pouco. Podemos chegar a um acordo. Defunto. Se você não me der dois dracmas, não adianta conversar. Dioniso. Tome. Aqui estão nove óbulos. Defunto. Nove óbulos. Prefiro até voltar a viver. Chantias. Este patife é insolente. Ninguém vai castigar ele. Então eu mesmo vou. Dioniso. Você é um ótimo rapaz. Vamos depressa para a barca. Caron. Gritando da barca. Opa. Espera encostar. Chantias. Que é isto? Dioniso. Ora. É o pântano de que ele nos falou. Já estou vendo a barca. Chantias. Por Poseidon. Aqui está Caron também. Dioniso. Bom dia, Caron. Chantias. Bom dia, Caron. Defunto. Bom dia, Caron. Caron. Quem está chegando aqui, vindo da morada das inquietações e das desventuras, para entrar no asilo do repouso e do esquecimento, em direção ao tosão do Asno 20, aos cerberos ou aos corvos, ao abismo do Tainaru 21? Dioniso. Dioniso. Caron. Entre logo. Fique em qualquer lugar. Dioniso. Para onde você vai nos levar? É mesmo para os corvos 22? Caron. E, por Zeus, ao menos quanto a você. Então embarque. Dioniso. Aqui, escravo. Caron. Não transporto escravos, salvo se eles tiverem combatido no mar pelos cadáveres. Chantias. Eu não podia. Naquela ocasião eu estava doente dos olhos. Caron. Está bem. Você vai fazer o passeio pelo pântano. Chantias. Onde vou parar? Caron. Na rocha onde ninguém ri, perto do lugar de desembarque. Dioniso. Você está ouvindo? Chantias. Sim, estou ouvindo. Como sou infeliz. Que encontro eu tive saindo de casa? Sai, Chantias. Caron. Dirigindo-se a Dioniso. Sente-se no lugar de remar. Dirigindo-se aos demais. Se ainda há quem queira passar, que se apresente. Dirigindo-se novamente a Dioniso. Muito bem. Que faz você aí? Dioniso. O que estou fazendo aqui? Me sentem na bancada do remador, como você disse. Caron. Então fique aí, barrigudo. Dioniso. Já estou aqui. Caron. Avance os braços. Recoe os braços. Dioniso. Pronto. Caron. Não brinque em serviço. Mãos à obra e rime com toda a força. Dioniso. Mas, como vou remar, eu, que não sei o que é suor e que não entendo nada de navegação. Caron. Vá sempre em frente. Quando você estiver com as mãos no remo, ouvirá os cantos mais melodiosos. Dioniso. De quem? Caron. Dos cisnes, das rãs. Você ficará encantado. Dioniso. Está bem. Então dê o sinal. Caron. Opa. 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 Vinte e três. Coro das rãs. Bequequequex. Quax. Quax. Bequequequex. Quax. Quax. Nós, filhas das águas pantanosas, harmonizamos nós os tons com os sons das flautas. Vamos repetir este canto harmonioso. Quax. Quax. Quentoamos nos pântanos em honra de Dioniso. Nísio XXIV, filho de Zeus, quando a multidão embragada na festa das panelas se reúne para celebrar as orgias nos lugares consagrados. Bequequequex. Quax. Quax. Dioniso. Quanto a mim, começo a sentir dores no traseiro. Quax. Quax. Coro das rãs. Bequequequequex. Quax. Quax. Dioniso. Vocês pouco estão se incomodando comigo. Coro das rãs. Bequequequequex. Quax. Quax. Dioniso. Danem-se vocês com seu Quax. Quax. É sempre o mesmo refrão. Quax. Quax. Coro das rãs. E com razão, criatura astuta, pois somos amadas pelas musas com suas liras harmoniosas, e por pã com seus pés de casco, enquanto faz reboar a sua flauta rústica. Apolo, tão competente com sua cítara, gosta de nós por causa das canas que nutrimos nos pântanos para servirem de cavalete a lira dele. Bequequequequex. Quax. Quax. Dioniso. Quanto a mim, estou com bolhas nas mãos, meu traseiro está todo suado, e logo, de tanto remexer, ele vai dizer. Coro das rãs. Bequequequequex. Quax. Quax. Dioniso. Maldita raça de cantoras. Vocês não vão terminar o concerto. Coro das rãs. Cantemos mais. Se nunca, a claridade de um dia sereno, nós saltamos entre flores perfumadas, todas alegres com o refrão que os remadores cantam, ou se jamais, fugindo as chuvas de Zeus e encolhidas no fundo do abismo, misturamos as vozes de nossos coros acelerados ao som das vagas espumantes, e agora, mais do que nunca, que devemos repetir. Burequequequequex. Quax. Quax. Dioniso. Vou tirar este prazer de vocês. Coro das rãs. Seria um suplício para nós. Dioniso. Para mim é um suplício ainda maior me arrebentar remando. Coro das rãs. Bequequequequex. Quax. Quax. Dioniso. Tomara que a peste ataque vocês. Coro das rãs. Pouco nos importa. Enquanto nós a goela aguentar, gritaremos o dia todo. Bequequequequex. Quax. Quax. Dioniso. Vocês não gritarão com mais força do que eu. Coro das rãs. Nem você mais forte do que nós. Dioniso. Não. Vocês não ganharão de mim. Gritarei durante todo o dia, até abafar o Quax de vocês. Coro das rãs. Bequequequequex. Quax. Quax 25. Dioniso. Eu tinha certeza de que obrigaria vocês a silenciar o Quax. Caron. Dirigindo-se a Dioniso. Pare. Pare. Ponha de lado os dois remos. Desembarque e pague a sua passagem. Dioniso. Dioniso. Você viu em algum lugar os parricidas e os perjuros de quem ele falava? Xantias. Não. E você? Dioniso. Por Poseidon. Olhando para os espectadores. Agora estou vendo. Que devemos fazer quanto a isto? Xantias. É melhor ir mais longe, pois aqui é o lugar onde ele dizia que estão os monstros mais horripilantes. Dioniso. A decepção dele vai ser grande. Ele me contou um montão de histórias da carochinha para me amedrontar. Ele sabe que sou valente. É puro despeito. Ninguém é mais presunçoso que Heraclés. Bem que eu desejaria algum encontro, algum acontecimento para marcar dignamente a minha viagem. Xantias. Juro que estou ouvindo barulho. Dioniso. Onde? Onde? Xantias. Lá atrás. Dioniso. Então dê marcha ré. Xantias. Não posso. É para frente que se vai. Dioniso. Então o mar se para frente. Xantias. Vai. Zeus. Estou vendo um monstro enorme. Dioniso. Como é ele? Xantias. Espantoso. Ele toma todas as formas. Ora um boi, ora uma mula, ora uma mulher encantadora. Dioniso. Onde está a mulher? Vamos ao encontro dela. Xantias. Agora não é mais mulher, é uma cadela. Dioniso. Então ela é impus a 26. Xantias. Sai fogo do rosto dela. Dioniso. Ela tem uma das pernas de bronze? Xantias. Xantias. Tem, sim, e a outra é uma perna de jumenta. Não tenha dúvidas. Dioniso. Em que direção eu devo fugir para escapar dela? Xantias. E eu? Dioniso. Correndo para o sacerdote de Dioniso sentado na primeira fila do teatro. Ah! Sacerdote. Me salve. Depois vamos beber e comer juntos. Xantias. Estamos perdidos, poderoso Heraclés. Dioniso. Não me chame de Heraclés, por favor. Não digo o meu nome. Xantias. Então estamos perdidos, Dioniso. Dioniso. Ainda menos este que o outro. Xantias. Vá direto na minha frente. Por aqui, meu senhor. Por aqui. Dioniso. Qual é o caso? Xantias. Confie em mim. Tudo vai acabar bem. Podemos dizer como é gelo. Depois da tempestade vejo o gato 27 a impus a desapareceu. Dioniso. Jure por Zeus. Xantias. Por Zeus. Dioniso. Jure de novo. Xantias. Por Zeus. Dioniso. Jure. Xantias. Por Zeus. Dioniso. Ah! Deuses! Como fiquei amarelo diante desta aparição? Xantias. Apontando para a roupa de Dioniso. E isto aí também amarelou com o seu medo? Dioniso. Coitado de mim. De onde vem todos os males que me assolam? A que Deus deva atribuir a autoria de minha triste sorte? Será o éter, palácio de Zeus? Ou o pé do tempo? Vinte e oito. Ouvir-se o som de uma flauta? Xantias. Oba! Dioniso. Qual é o caso? Dioniso. Você não ouviu? Dioniso. O quê? Xantias. O som das flautas. Dioniso. É mesmo. E o odor místico das tochas envia suas exalações de até mim. Fiquemos quietos para ouvir. Coro dos Iniciados. Iaco. 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 Ó Iaco. Vinte e nove. Xantias. É isso mesmo, meu senhor. São as festas dos Iniciados, de quem Caron nos falou. Eles cantam Iaco, como Diágoras 30. Dioniso. Também me parece. É melhor ficar em silêncio para ver qual é o caso. Coro. Avançando de longe. Iaco. Você que é adorado nesta região desolada, Iaco, ó Iaco. Venha presidir as suas danças sobre a grama entre os Iniciados em seus mistérios. Agite em sua fronte a coroa de Mirtu, e com os pés ousados mostre esta dança ousada, alegre, cheia de graça, sagrada e querida pelos fiéis. Xantias. Augusta filha de Deméter. Que a carne de porco exale aqui um odor delicioso em minha direção. Dioniso. Você não pode ficar calado. Trate de pegar também um pedacinho de chouriço. Coro. Entrando. Reanime chama das tochas agitando-as com suas mãos. Iaco. Astro brilhante de Iniciação Noturna. O prado está iluminado por mil fogueiras. A barriga da perna dos anciãos recupera seu vigor antigo. Eles afastam os achaques da idade e esquecem o peso dos anos para participar das solenidades. Salve você, que brilha com uma luminosidade cintilante, à frente de uma juventude ágil, neste prado fresco e enfeitado de flores. Corifeu. Retirem-se e deem lugar aos nossos coros aqueles que, estranhos a nossos cantos, não têm a alma pura, que não são admitidos nas festas das musas nem nas suas danças, nem iniciados na linguagem dionisíaca de Cratino 31. Aqueles que se comprasem com as conversas dos bufões e com brincadeiras impertinentes. Aqueles que, em vez de apaziguar uma sedição inimiga e praticar a benevolência com seus concidadãos, incitam e fomentam a discórdia em seu próprio interesse. Que, elevados ao governo de uma cidade envolvida em tempestades, se deixam corromper com presentes, entregam fortalezas e naus ou, como outro Toricium 32, esse miserável cobrador de impostos, exportam de Aigena para Epidauro mercadorias proibidas. Coros, coros, lino, piche, que aconselham a emprestar dinheiro aos inimigos para construírem mais naus. Ou profanam as imagens de Cate, misturando seus cantos com os coros acompanhados de danças. Ou finalmente algum moador que avilta o salário dos poetas cômicos porque foi mostrado em cena durante as festas de Dioniso. Digo e repito a toda aquela gente, e torno a repetir, que dê lugar a nossos coros sagrados. Quanto a vocês, entóiem seus cantos e seus hinos noturnos para acompanhar nossa festa. Avance cada um ousadamente pelos vales floridos da última e sombria morada, e batendo com o pé no chão dê partida a alegria, as brincadeiras e aditos espirituosos. Agora basta de festas. Marchem, e que seus cantos celebrem dignamente nossa divina protetora, que prometeu zelar sempre pela salvação desta terra, apesar de Toríssion. Comecem agora outros hinos em honra da Divina Deméter, Mãe dos Frutos. Celebrem Deméter com cantos sacros, Deméter que preside os santos mistérios. Seja-nos propícia e proteja o coro que lhe é consagrado. Faça com que possamos sempre nos entregar aos jogos e às danças, aliar ao riso sábias palavras, e por uma agradável diversão, digna de suas solenidades, merecer a coroa de vencedor. Invoque também em seus cantos este Deus amável e participe sempre de nossas danças. Venerável Ieco, que nos ensina as áreas suaves que ressoam nesta festa, acompanhe-nos até a morada da Deusa, e mostre que você sabe percorrer uma longa rota sem fadiga. Ieco, amigo da dança, venha conosco. Foi você quem despedaçou assim este coturno e rasgou estas roupas humildes que fazem rir, e cujo modesto manto nos permite dançar com mais desenvoltura. Ieco, amigo da dança, venha conosco. Agora mesmo nossos olhos indiscretos perceberam uma moça de rara beleza. Ela brincava com suas companheiras, e sua tônica rasgada nos deixou entrever seu pescoço. Ieco, amigo da dança, venha conosco. Chantias. E eu vou entrar com muito gosto no bando alegre e dançar com ele. Coro. Vocês também querem algumas piadas sobre Arquedimo 33, que aos sete anos ainda não tinha seu título de cidadão, e agora governa os mortos de lá de cima 34, onde detém o cetro da indignidade. Sabemos que Clistenes depila suas nádegas entre as sepulturas e mortifica o rosto. Lá, tristemente estendido, ele geme desolado e chama os berros, seu querido sebino de anaflisto. Dizem também que Calias, o tristemente famoso filho de Pobino, arranjou uma estranha juba leonina para usar em combates navais 35. Dioniso. Dirigindo-se ao coro. Vocês poderiam nos dizer onde é a morada de Hades? Somos estrangeiros recém-chegados ao inferno. Corifeu. Não vá mais longe nem repita a pergunta. A porta da morada dele está à sua frente. Dioniso. Apanhe novamente a sua trouxa, Chantias. Chantias. Ele não diz outra coisa. É a Corinto de Zeus 36 para a minha trouxa. Coro. Agora dancem dando voltas em honra da deusa, vocês que são admitidos nesta solenidade religiosa, e entreguem-se às brincadeiras neste bosque risono. Vamos juntar-nos às moças às mulheres no recinto onde se celebra a festa noturna da deusa e levaremos a tocha sagrada. 37 vamos pelos prados floridos, cheios de rosas, exercitar-nos de acordo com nossos usos, nestas danças animadas sob a direção das parcas tenebrosas. O sol e a lua brilham somente para nós, que somos iniciados, e que durante nossas vidas fomos benévolos em nosso convívio com os estrangeiros e com nossos concidadãos. O Coro se posiciona à direita. Dioniso e Chantias aproximam-se da porta da casa de Hades à esquerda. Dioniso. Como vou bater nesta porta? De que maneira a gente do inferno bate? Chantias. Não perca tempo. Bata com a força de Heraclés, como você costuma fazer. Dioniso. Gritando em direção à casa de Hades. Alô, rapaz. Ayaco. Entrando e confundindo Dioniso com Heraclés. Sem vergonha, indecente, atrevido, o mais celerado dos celerados. Foi você que levou daqui o nosso cérebro 38, torcendo o pescoço dele. Foi você que nos roubou aquele cachorro à minha guarda. Agora peguei você. Os negros rochedos dos Tige e o rochedo ensanguentado do Acheron pegaram você. Os cachorros errantes do Cócito e a Hidra de Sem Cabeças estraçalharão suas entranhas. As moreias tartesianas 39, as górgonas titrasilhanas 40 destruirão suas entranhas, seus rins ensanguentados. Corro para ir procurá-las com meus próprios passos. Chantias, dirigindo-se a Dioniso, que estava acocorado de medo. O que é que você está fazendo aí? Dioniso, já me borrei de medo. Vale a meu Deus. Chantias, você não tem vergonha? Levante-se depressa antes que algum estrangeiro veja você nesta posição. Dioniso, estou sentindo que vou desmaiar. Aplique uma esponja molhada sobre o meu coração. Chantias, está aqui a esponja, pronto. Dioniso, chega a esponja mais para baixo. Chantias, onde? Deus de ouro. Seu coração é aí? Dioniso, o medo fez ele descer até o baixo ventre. Chantias, ah! Mais covarde dos deuses e até dos homens. Dioniso, eu, covarde. Eu lhe pedi uma esponja. Ninguém mais teria feito o mesmo. Chantias, como? Dioniso, um covarde ficaria todo sujo, mas eu me virei e me limpei. Chantias, por Poseidon. Que feitos heróicos. Dioniso, sem nenhuma dúvida. Mas você não está com medo dessas ameaças estreptosas? Chantias, francamente, pouco estou ligando para elas. Chantias, Dioniso, muito bem. Já que você é um bravo, muito valente mesmo, desempenhe meu papel. Pegue este porrete e a pele de leão, já que você não está tremendo. Eu, de minha parte, vou levar a trouxa. Chantias, está bem. Faça isso depressa. Tenho de obedecer. Olhe para Chantias Heracleis. Veja se tem o jeito de um frouxo e se sou parecido com você. Dioniso, de jeito nenhum. Vão pensar que você é o tratante do povoado de Melite 41. Vamos. Eu me encarrego da trouxa. Uma criada sai da casa de Perséfone. Criada, é você, querido Heracleis? Entre logo. Desde que Perséfone soube de sua chegada a ela amassou pães, mandou cozinhar legumes em muitas panelas e fez purê e mandou assar um boiteiro e fazer bolos e doces. Entre, então. Chantias, fingindo ser Dioniso. É muita honra. Muito obrigado. Criada, a... Por Apolo. Não vou deixar você ir embora. Ela mandou também cozinhar galinhas, assar biscoitos e preparar o vinho mais doce. Chantias, dando a impressão de que ia embora. Muitíssimo obrigado. Criada, você está brincando comigo. Não vou deixar você ir embora. Você vai ver lá dentro uma flautista das mais bonitas e duas ou três dançarinas. Chantias, que é que você está dizendo? Dançarinas? Criada, elas estão na flor da juventude e se depilaram há pouco tempo. Mas entre, o cozinheiro já ia tirar o peixe do fogo e os escravos já estavam trazendo à mesa. Chantias, que ótimo. Vá dizer às dançarinas que eu venho num instante. Dirigindo-se a Dioniso, que se fingia de Chantias. Escravo. Me siga deste lado com a sua trouxa. Dioniso. Espere um pouco. Sem dúvida você não está levando a sério o papel de Heraclés, que lhe dei brincando. Ou está? Torne-a por a trouxa no ombro. Chantias. Que é isto? Você não pensa, suponho eu, em me tirar o que me tinha dado. Dioniso. Então ouça bem. Vou fazer isto mesmo e neste instante. Tire esta pele de seus ombros. Chantias. Invoca os deuses como testemunhas e ponho nas mãos deles o cuidado de se vingarem. Dioniso. Que deuses? Você será tão louco a ponto de acreditar que é o próprio Heraclés, filho de Alcmene? Você, que é um simples mortal e ainda por cima um escravo. Chantias. Está bem. Está bem. Já estou acostumado. Talvez um dia você necessite de mim, se os deuses quiserem. Coro. Convém a um homem sensato, prudente e com muita experiência da vida ficar sempre do lado da nau que afunda menos, em vez de permanecer imóvel como uma estátua, na mesma atitude. Mas saber dar meia volta e adotar a posição mais vantajosa é próprio de um homem experimentado, de um Teramenis 42. Dioniso. Não seria ridículo ver Chantias, um simples escravo, deitado num tapete de mileto, abraçar uma dançarina e me pedir para trazer o pênico, enquanto eu ficasse me masturbando diante dessa visão. E ele, insignificante como é, quando me visse e me quebrasse os dentes da frente com um murro na boca. Entra uma taberneira. Primeiro taberneira. Gritando para a segundo taberneira. Platane. Platane. Venha cá. Está aqui aquele cara que entrou um dia em nossa taberna e nos roubou dezesseis pães. Entra a segundo taberneira. Segundo taberneira. É ele mesmo. É o próprio. Chantias. As coisas vão mal para alguém. Primeiro taberneira. E além dos pães, vinte porções de carne cozida de meio a abolo cada uma delas. Chantias. Alguém vai sofrer por isso. Primeiro taberneira. E além disso muito alho. Dioniso. Você está brincando, mulher. Você não sabe o que diz. Primeiro taberneira. Você imaginava que, por estar calçando coturnos, eu não ia reconhecer você. Mas eu ainda não disse nada das muitas porções de carnes salgadas. Segundo taberneira. Nem o do queijo fresco que ele engoliu com o cesto e tudo. E quando pedi para ele pagar, o moluco me olhou de lado e começou a mugir. Chantias. Reconheço muito bem aquele cara. Ele faz a mesma coisa em toda parte. Segundo taberneira. Ele puxou a espada com um ar furioso. Primeiro taberneira. Coitada de mim. Foi isto mesmo. Segundo taberneira. Nós, dominadas pelo medo, saltamos logo num desvão, enquanto ele escapava levando as nossas esteiras. Chantias. Tudo isto está na cara dele, mas vocês não deviam insistir tanto nisto. Primeiro taberneira. Vamos logo chamar Cleon. Nosso protetor 43. Segundo taberneira. E você, trate de chamar hipérbolo. Vamos acabar sem bo nem piedade com este sem vergonha. Primeiro taberneira. Goela insaciável. Como eu ia gostar de quebrar a pedradas estes dentes que mastigaram as minhas mercadorias. Segundo taberneira. E eu, de jogar o guloso no baratro 44. Primeiro taberneira. Eu ia gostar muito de pegar uma foice e cortar esta garganta por onde passaram os pães que eu tinha torrado debaixo da cinza. Mas vou já procurar Cleon, que vai levar você ao tribunal e resolver tudo isto. Saem as taberneiras. Dioniso. Que eu morra se não gosto loucamente de chantias. Chantias. Eu sei. Eu sei onde você quer chegar. Basta de palavras bonitinhas. Não quero mais voltar a ser Heraclês. Dioniso. Não diga isto, meu chantiezinho. Chantias. Um escravo, um simples mortal pode ser filho de Alcmene. 45. Dioniso. Sei que você está aborrecido, e tem motivos para estar. Ainda que me quisesse mal você não me espancaria. Mas se de agora em diante eu lhe atribuir este papel, que eu morra da morte mais cruel, eu, minha mulher, meus filhos e o remeloso Arquedimo 46. Chantias. Aceito seu juramento, e nestas condições retomo o papel. Coro. Dirigindo-se a chantias. Cabe a você agora, depois de ter novamente vestido sua roupa antiga, mostrar-se com o viço da juventude e o olhar atravessado, como o Deus que você finge ser. Se você deixar escapar alguma bobagem, ou se agir como um covarde, terá de carregar novamente a trouxa. Chantias. A opinião de vocês é boa, minhas amigas, mas eu mesmo já pensei em tudo isto. Ainda que as coisas saiam bem ele vai querer me esfolar, só espero isto dele. Mas apesar disso não deixarei de mostrar uma constância inabalável e um olhar ameaçador. Mas a hora é de agir. Estou ouvindo o barulho de uma porta que se abre. Entram Ayako e três guarda-costas escravos. Ayako. Dirigindo-se a seus guarda-costas. Amarrem depressa a este ladrão de cães. 47. Ele tem de ser punido. Depressa. Dioniso. Isto vai mal para alguém. Chantias. Dirigindo-se aos guarda-costas. Dane-se. Não se aproximem. Ayako. Você resiste. Vamos, ditilas, cálias, pardocas. Marche em contra ele. Dioniso. Não é uma perfidia roubar alguém e ainda achar que deve espancar os roubados. Chantias. Isto ultrapassa todos os limites. Dioniso. Isto é insuportável. Isto é uma ignomínia. Chantias. É mesmo, por Zeus. Quero morrer se jamais estive nestes lugares, ou se roubei o valor de um argueiro. Estou pronto a lhe dar uma prova brilhante. Pegue um destes escravos, interrogue ele. 48. E se você achar que sou culpado, mande me matar. Ayako. Que torturas aplico nele? Chantias. Todas. Amar ele num cavalete. 49. Pendure ele, dê uma surra de corda nele, esfolie ele, torture ele, derrame vinagre nas narinas dele, ponha tijolos em cima dele, use todos os meios, menos o de chicoteá-lo e de poralho bravo e alho novo nas feridas. Ayako. É isso mesmo. E se eu estropiar seu escravo você pedirá indenização? Chantias. De jeito nenhum. Você pode levar ele e submeter ele a torturas. Ayako. Vou fazer tudo isto aqui mesmo, para que ele fale na sua presença. Dirigindo-se a Dioniso. Você aí, põe a sua trouxa no chão e trate de não mentir. Dioniso. Proíbo você de pôr as mãos em mim. Sou um imortal. Se você fizer alguma coisa a mim, o mal recairá sobre sua cabeça. Ayako. O que é que você está dizendo? Dioniso. Digo que sou imortal. Dioniso. Filho de Zeus. Apontando para as chantias. Ele é que é escravo. Ayako. Dirigindo-se a chantias. Você está ouvindo? Chantias. Sim, estou ouvindo. E é por isto que é necessário bater nele com mais força. Se ele é um Deus não vai sentir as porradas. Dioniso. Se você tem a pretensão de ser Deus, por que não se submete a uma prova? Chantias. Esta observação é interessante. Aquele de nós dois que você vir chorar primeiro, ou se mostrar sensível às porradas, você pode concluir que não se trata de um Deus. Ayako. Sem dúvida você é um homem valente. Chantias. Você se antecipa o que é justo. Vamos. Tirem a roupa. Chantias. Como você vai fazer a experiência de maneira justa? Ayako. É fácil. Vocês vão receber as porradas alternadamente. Chantias. Grande ideia. Preste atenção. Observe bem para ver se estou resmungando. Ayako. Pronto. Já bati em você. Chantias. Não é verdade. Ayako. De fato, ninguém diria que você já foi espancado. Vejamos este aqui. Vou bater nele. Dioniso. Quando você vai fazer isso? Ayako. Mas eu já bati em você. Dioniso. Como, se eu nem estremeci? Ayako. Não sei. Vou recomeçar no outro. Chantias. Decida-se, então. Tralala. Tralala. Ayako. O que significa este tralala? É que você está chorando. Chantias. De jeito nenhum. Eu estava pensando na época em que se celebra a festa de Heraclés em Diomeia 50. Ayako. Aqui está uma criatura muito religiosa. Passemos ao outro. Dioniso. Pai. Pai. Ayako. Que aqui há? Dioniso. Estou vendo cavaleiros. Ayako. Então, por que você está chorando? Dioniso. É porque estou cheirando cebola. Ayako. Então você pouco está ligando as porradas. Dioniso. Nem estou pensando nelas. Ayako. Tenho de voltar a este aqui. Chantias. Tralala. Ayako. De novo. Que é isto? Chantias. Tira este espinhozinho de mim. Ayako. Que significa isto? Tenho de voltar ao outro. Dioniso. Ah. Apolo. Como se adora você em Delos e em Delfos. Chantias. Ele gemel. Você não ouviu. Dioniso. De jeito nenhum. Eu estava me lembrando de uns versos de Hiponac 51. Chantias. Assim você não faz nenhum progresso. Bata na barriga dele. Ayako. Bem lembrado. Vamos. Descubra a barriga. Dioniso. Ah. Poseidon. Chantias. Alguém gemeu. Dioniso. Você que reina nos promontórios do mar Egeu, ou nas profundezas do mar azulado. Ayako. Por Deméter. Não posso distinguir qual dos dois é um deus. Mas entrem. Meu senhor e Perséfone, que são deuses eles mesmos, julgarão o caso. Dioniso. Você falou bem, mas eu teria preferido que você tivesse tomado essa atitude antes de eu receber as porradas. Entram todos em casa. Coro. Assista, musa, a nossos coros sagrados. Venha juntar-se a nós em nossos cantos e ver esta multidão de homens capazes e mais nobremente ambiciosos que este Cleofon 52, cujos lábios infatigáveis deixam escapar um som áspero, semelhante ao pio das andorinhas da trácia numa árvore daquela região bárbara. Ele imita o canto lamentoso do Roussinol, pois perecerá ainda que os sufrágios sejam repartidos igualmente. Corifeu. Convém ao coro sagrado dar à cidade conselhos úteis. Nosso primeiro cuidado é o de estabelecer a igualdade entre todos os cidadãos, e de livrá-los de todos os temores. Se alguém se deixou desviar do bom caminho pelos artifícios de Frínicos 53, penso que devemos deixar aqueles que não aproveitaram na época a oportunidade de defender sua causa e de se justificar. Em seguida pretendemos que a nenhum homem digno deve ser concedido o direito de cidadania. Com efeito, é vergonhoso que, pelo fato de alguém se ter engajado uma vez em um combate naval, goze logo os mesmos direitos concedidos aos habitantes de plateia, e de escravo passe a ser senhor. Não quero dizer que isto seja mal feito. Ao contrário, aplaudo a medida. Este é o único caso em que vocês agiram sensatamente. Mas não é menos justo que aqueles que combateram tantas vezes no mar com vocês, a semelhança de seus pais, unidos a vocês pelo nascimento, obtenham o perdão por sua única falta. Vocês, então, que a natureza fez tão sábios, relaxem um pouco de sua severidade. Façamos de tal maneira que todos que combateram nos bancos das nossas naus formem uma única família. Sejam todos reabilitados e gozem os direitos de cidadania. Se mostramos tanta altivez e atrevimento a respeito do direito de cidadania quando estávamos à mercê das ondas, a posteridade não louvará nossa sabedoria. Se conhecemos bem aqueles que terão de se arrepender de sua conduta, o momento fatal não está longe para esse macaco turbulento, o baixinho Clegene 54, o pior de todos os donos de banhos públicos, que mistura sua cinza salitre de má qualidade e caude símolo 55. Ele sabe disto e está sempre em pé de guerra, com um porrete na mão com medo de que roubem quando está bêbado. Muitas vezes notamos que nesta cidade se age em relação às pessoas honestas como se agia a respeito da moeda antiga. Ela era sem ligas, a melhor de todas, a única bem cunhada, a única que tinha curso tanto entre os gregos como entre os bárbaros. Mas em vez de usá-las, preferimos estas moedas de cobre de má qualidade cunhadas recentemente, e de má liga. Acontece a mesma coisa com os cidadãos. Aqueles que sabemos que são bem-nascidos, modestos, justos, honestos, hábeis nos exercícios físicos, na dança, na música, nós os ultrajamos, enquanto achamos bons em tudo os indecorosos, os estrangeiros, os escravos, os vagabundos de más famílias, os novos ricos, os que antigamente a cidade não queria nem mesmo para serem vítimas espetórias. Mudem, então, de métodos, e demonstrem sua confiança nas pessoas de bem. Se vocês forem bem-sucedidos nesta mudança de atitude, receberão louvores por isto. Se caírem, pelo menos terão caído de uma boa árvore. Xantias sai de casa com o escravo de Hades. Escravo, dirigindo-se a Xantias. Por seu salvador, seu senhor é um homem valoroso. Xantias, um homem valoroso. Acredito nesta conversa. Ele só sabe beber e trançar. Escravo, porque ele não lhe deu umas porradas quando pegou você em flagrante de mentira, você que, sendo um simples escravo, passava por senhor. Xantias, ele teria se arrependido. Escravo, assim fala um bom escravo, eu gosto de fazer a mesma coisa. Xantias, você está dizendo que gosta da coisa. Escravo, me sinto o mais feliz dos homens quando mal digo meu senhor sem ele perceber. Xantias, e quando você vai até a porta grunhando, depois de ele ter moído você a pancadas? Escravo, ainda assim eu tenho prazer. Xantias, e quando você se mete com o que você não tem nada a ver? Escravo, não conheço nada mais divertido. Xantias, a Zeus. E quando você fique xeretando, que dizem os seus senhores? Escravo, aí é que eu fico maluco. Xantias, e quando você vai contar as coisas da casa aos vizinhos? Escravo, aí, então, eu gozo. Xantias, a Apolo. Me dê sua mão. Me abrace também e me diga, em nome de Zeus, companheiro de nossas penas, qual é o barulho que escuto lá dentro, que espécie de gritos e discussões? Escravo, é um desentendimento entre Hésquilo e Eurípedes. Xantias, a Escravo, é um debate, um grande debate que começa entre os mortos. É um verdadeiro conflito. Xantias, a respeito de que? Escravo, aqui há uma lei que ordena que todo homem superior a seus rivais nas artes mais nobres e mais engenhosas, seja sustentado no Britâneo 56 e se sente perto do próprio Hades. Xantias, estou compreendendo. Escravo, isto até aparecer outro mais capacitado que ele em sua arte, neste caso ele tem de lhe ceder lugar. Xantias, em que esta lei pode atingir Hésquilo? Escravo, ele ocupou até há pouco tempo o trono da tragédia, por ter sido o primeiro em sua arte. Xantias, e quem ocupa o trono agora? Escravo, logo que Eurípedes desceu para estas profundezas deu uma amostra de sua astúcia aos landrões, aos batedores de carteiras, aos parricidas, aos arrombadores de portas, gente que abunda no inferno. Essa gente, vendo a desenvoltura dele para falar dos prós e contras, suas sutilezas, seus artifícios, apaixonou-se por ele e decidiu que ele era mais competente. E, presunçoso como é, ele se apoderou do trono onde se sentava Hésquilo. Xantias, e não apedrejaram ele. Escravo, não, por Zeus. Ao contrário, a multidão esbravejava dizendo que tinha de haver um julgamento para decidir qual dos dois era o melhor poeta trágico. Xantias, a multidão dos trambiqueiros. Escravo, isto mesmo, e os gritos deles iam até o céu. Xantias, e Hésquilo não tinha defensores. Escravo, as pessoas de bem são poucas. Apontando para a plateia. Como também acontece aqui. Xantias, que é que Hades pretende fazer? Escravo, realizar um concurso o mais breve possível para julgar o talento deles. Xantias, e por que Sófocles não reclamou também o trono da tragédia? Escravo, ele tirou o corpo fora. Quando chegou aqui ele primeiro abraçou Hésquilo, deu a mão a ele e deixou-o na posse pacífica de seu lugar. Mas agora, como diz Clideme de 57, Sófocles está preparado para ser o reserva. Se Hésquilo for o vencedor ficará em seu lugar. Se não for assim, ele disputará com Eurípedes. Xantias, é isso aí. O que vamos fazer agora? Escravo, dentro de poucos instantes, aqui mesmo vai começar este grande combate. O mérito dos dois competidores será pesado na balança. Xantias, o quê? Vão pesar uma tragédia? Escravo, eles trarão réguas e fitas métricas para medir os versos, recorrerão a cubos, diâmetros e esquadros. Eurípedes disse que examinará as tragédias verso por verso. Xantias, Esquilo deve estar zangado. Escravo, ele baixou a cabeça depois de lançar olhares sombrios. Xantias, quem será o juiz? Escravo, esta é a maior dificuldade, pois na opinião dos dois faltam pessoas sensatas. Esquilo não se entendia bem com os atenienses. Xantias, talvez ele visse ladrões entre eles. Escravo, além disso eles consideravam os habitantes do inferno incapazes de apreciar a genialidade dos poetas. Xantias, finalmente resolveram entregar o julgamento ao seu senhor Dioniso, Xantias, já que ele conhece a arte dramática. Mas vamos entrar, pois quando nossos senhores se interessam vivamente por uma coisa as porradas chovem sobre nós. Coro, sim, o poeta de estilo pomposo sentirá em seu coração uma cólera violenta quando ouvir a incontrolável tagarelece de seu rival aguçando os dentes contra ele. Antes ele rolava para cá e para lá seus olhares furiosos. Agora explodirá uma guerra terrível entre a sublime elevação da linguagem e os minguados recursos do espírito refinado demais. O autor de tantas sutilezas defenderá sua insignificância contra as palavras enfáticas de um gênio inventivo. Este, agitando sua vasta cabeleira e franzindo a testa assustadoramente, fará retombar, como um sopro de gigante, períodos intimamente ligados, como as ripas de Manaus, enquanto o outro, com sua língua ágil e delgada, roendo o freio de inveja, esquadrinhará as frases, dissecará os versos de seu rival, e reduzirá a Cacos o produto de uma inspiração poderosa. Entram em cena Eurípides, Dioniso e Esquilo. Eurípides, não. Não abrirei mão do trono. Não faça advertências, Dioniso. Tenho a pretensão de ser superior a ele em poesia trágica. Dioniso, você não diz nenhuma palavra, Esquilo. Você está ouvindo Eurípides? Eurípides, ele vai primeiro assumir um ar grave. Era este seu charlatanismo normal em suas tragédias. Dioniso, não fale com tanta presunção, meu caro. Eurípides, conheço há muito tempo o humor feroz de Esquilo, sua linguagem desordenada, sem regras, sem freios, sem medida, empolada e soberba. Esquilo, na realidade, filho de uma deusa rústica 58, é você que fala assim, declamador de tolices, criador de mendigos, que só sabe emendar trapos. Vou fazer você se arrepender de sua moledicência. Dioniso, pare, Esquilo. Não se deixe empolgar pela cólera. Esquilo, não pararei antes de haver mostrado que este fabricante de estropiados não tem razões para ser altivo. Dioniso, tragam um cordeiro, um cordeiro negro, meninos, pois a tempestade vai exabar. Esquilo, você introduziu no palco os monólogos cretenses e os imaneus incestuosos 59. Dioniso, modere-se, venerável Esquilo. E você, Eurípides, coitadinho, se for sábio saia correndo desabaladamente para evitar esta saraivada. Você não tem medo de que, em sua cólera, ele lance contra a sua cabeça alguma palavra descomunal que seu telefo 60 deixa escapar de sua boca. Você, Esquilo, critique-se em se encolherizar e com moderação, para ser criticado de maneira idêntica. Não é decente que poetas se injuriem como vendedoras de pão na rua. Você explode primeiro, como certas espécies de madeiras quando são postas no fogo. Eurípides, estou preparado para tudo. Não tenho receio nem de atacar, nem de ser atacado primeiro, como ele achar melhor, a propósito dos versos, dos trechos líricos, do vigor trágico, de Pileu, de Éolo, de Meleagro e até de Telefo. Dioniso, e você, Esquilo, qual é a sua intenção? Esquilo, eu preferiria não combater aqui, pois não se trata de um jogo em pé de igualdade. Dioniso, por quê? Esquilo, minhas tragédias não morreram comigo, as dele, ao contrário, morreram com ele. Ele não ficará constrangido por isto. Entretanto, já que é seu desejo, tenho de tomar uma atitude. Dioniso, vamos começar. Tragam incenso e brasas. Antes do início do combate quero suplicar aos deuses que iluminem meu julgamento. Dirigindo-se ao coro Vocês aí, cantem um hino em honra das musas. Coro Castas filhas de Zeus, nove musas cujos olhares observam os sutis fabricantes de discursos, os fecundos artesãos de pensamentos, quando o amor da disputa os leva às vias de fato e às armas de seus artifícios mais delicados, e com ímpetos estudados e sinuosos se atacam verbalmente. Venham contemplar o poder de duas vozes eloquentes. Venham ajudá-los e inspirem seus versos. Esta luta de gênios vai começar. Dioniso Dirigindo-se a Eurípides e Esquilo Vocês também, façam suas invocações antes de recitar seus versos. Esquilo Queimando incenso Demeter Você que formou o meu coração, torne-me digno de seus mistérios. Dioniso Dirigindo-se a Eurípides Queime incenso você também. Eurípides Muito obrigado Tenho de invocar outros deuses. Dioniso Deuses exclusivos, recém-fabricados. Eurípides É verdade. Dioniso Então invoque seus deuses exclusivos. Eurípides Éter de que me nutre, volubilidade da linguagem, fineza de espírito, olfato sutil. Façam com que eu refute vitoriosamente as razões de meu adversário. Coro Sem dúvida estamos ansiosos por ouvir os discursos destes dois hábeis rivais e presenciar seus debates eruditos. As línguas deles estão na iminência de se soltar. Não falta audácia no coração deles, nem calor em seus espíritos. Temos, então, de esperar para ver um deles usar todos os seus refinamentos de uma elegância castiça, e o outro, precipitando-se sobre o rival com um estilo nervoso e cheio de vigor, arruinar e aniquilar o engenhoso artífice de versos. Corifeu Comece em mais depressa possível, mas em termos pólidos, sem vulgaridades, sem nada dizer daquilo que qualquer outro mortal pudesse dizer. Eurípedes Falarei mais tarde de mim mesmo e de meus galardões poéticos. Neste momento quero primeiro mostrar a vaidade dele, seu charlatanismo, os meios que ele emprega para iludir os espectadores simplórios, formados na escola de Frínicos 61. Cuidava-se, por exemplo, de pôr em cena personagens sentados e cobertos com véus, como no Aquiles e na Niobe, 62 sem descobrir o rosto nem dizer uma palavra sequer, simples figurantes mudos. Dioniso Eu não poderia dizer o contrário. Eurípedes O coro recitava quatro réplicas em seguida, sem que os personagens abrissem a boca. Dioniso Eu adorava esses silêncios. Eles não me agradavam menos que as tragédias de hoje. Eurípedes Você não tinha o senso comum, sem a menor dúvida. Dioniso Acredito que sim. Mas, por que ele fazia isto? Eurípedes Por charlatanismo, para manter o público na expectativa do momento em que Niobe ia falar. Durante esse tempo a peça continuava. Dioniso Ah! Malandrinho! E eu fui totalmente enganado por ele. Mas, por que estas contorções e estes gestos de impaciência? Eurípedes É que estou ansioso para vê-lo num beco sem saída. Em seguida, após as pausas desse gênero, quando a metade da peça já tinha sido representada, ele soltava uma dúzia de palavras empoladas e enfáticas, verdadeiros espantalhos que embasbacavam os espectadores. Esquilo Esquilo Como sou infeliz. Dioniso Silêncio Esquilo Eurípedes Ele nada escrevia de inteligível. Dioniso Não trinque os dentes, Esquilo Eurípedes Era só escamandro 63, abismos, águias de bronze esculpidas nos escudos, e outras palavras enormes, como montanhas e difíceis de compreender. Dioniso De fato, passei certa vez boa parte da noite tentando saber o que era o seu cavalo galo marrom, imaginando que tipo de ave ele era. Esquilo Ignorante É a escultura com que se ornamenta a popa das naus. Dioniso Pensei que fosse Erix 64, filho de Filóxeno. Eurípedes Você tinha necessidade de galos nas tragédias. Esquilo E você, inimigo dos deuses, diga-nos o que fez. Eurípedes Não apresentei no palco nem galos enormes nem capriveados, seguindo seu exemplo, e tais como eles são vistos em tapetes persas. Recebi de suas mãos uma tragédia totalmente sobrecarregada de exageros bombásticos e de uma pesada bagagem de palavras enormes. Primeiro tornei mais leve o peso dela, e diminuí essa inchação por meio de versinos, de digressões, de ligeiros cozimentos de beterrabas, acrescentando suco de muitas bagatelas extraídas de livros antigos. Depois a nutri com monólogos, fazendo uma mistura como as de Cefisofon 65. E eu não esticava indistintamente toda espécie de conversas, não fazia minhas misturas ao acaso. O primeiro ator a entrar em cena expunha desde logo os antecedentes da peça. Dioniso A parte Seria melhor se você falasse de sua própria origem 66. Eurípedes Desde os primeiros versos eu não deixava nenhum de meus personagens ocioso. Mulher ou homem, escravo ou senhor, moça ou velha, em minhas peças todos falavam indiscriminadamente. Esquilo Você não mereceria a morte por semelhante ousadia. Eurípedes Certamente não. Eu fazia isto para ser agradável ao povão. Dioniso Pássemos a outro tópico. A discussão deste não seria vantajosa para você, Eurípedes. Eurípedes Apontando para os espectadores Além disso ensinei os atenienses a falar. Esquilo Estou de acordo quanto a isto. Mas por que você não explodiu antes disto? Eurípedes Mostrei o uso das regras mais sutis, das palavras de duplo sentido, a arte de refletir, de ver, de compreender, de ser esperto, de intrigar, de amar, de admitir a maldade, de controverter os fatos. Esquilo Estou de pleno acordo quanto a isto. Eurípedes Pus em cena os hábitos da vida cotidiana, coisas banais, familiares, sobre as quais cada espectador estava em condições de julgar. Não me esforçava por confundir a inteligência com um estrepto de palavras, nem por encher de espanto os espectadores diante de Cicnos e de Memon 67 guiando seus corcéis ornados de cinetas e de penachos. Você vai ficar sabendo quais são os seus discípulos e quais são os meus. Os seus. Formis e emergentes de magnésia, armados de lanças, de trombetas e de uma ironia mordaz. Os meus são Clitofon e o elegante Teramenes. Dioniso Teramenes Esse homem jeitoso e capaz de tudo o que, se se vê envolvido em um mau negócio, sai dele dizendo-se nascido não em cunhos, mas em céus. Eurípedes Foi assim que consegui formar o pensamento, apontando para os espectadores deles, introduzindo em minhas tragédias o raciocínio e a reflexão, de tal maneira que atualmente eles podem compreender tudo, aprofundar-se em tudo e governar melhor seus lares, enfim, dar a razão de tudo dizendo a si mesmo. Onde se pode fazer este negócio? Que é feito disto? Quem tomou aquilo de quem? Dioniso Isto é verdade. Um ateniense entra em seu lar. Ele chama seus escravos e pergunta, onde está a panela? Quem comeu a cabeça da anchova? O prato que comprei no ano passado quebrou-se. Onde está o alho de ontem? Quem comeu azeitonas? Antigamente eles ficavam abobalhados, com a boca escancarada, como patetas ou imbecis. Coro Você está ouvindo Eurípides, valente Aquiles. Então vejamos. O que você replicará a isto? Tomara que a ira não leve você além dos limites, pois ele o atacou violentamente. E você, nobre Esquilo, não responda sob o domínio da cólera. Recolha suas velas maiores e entregue ao vento apenas a parte menor delas. Avance com moderação e espere o momento em que você sentir um vento suave e constante. Corifeu Dirigindo-se a Esquilo E você, que pela primeira vez entre os gregos deu ponta e elevação à linguagem, e contribuiu com um brilhante adorno para os concursos de tragédias, solte ousadamente a sua torrente de palavras. Esquilo Um debate deste nível excita a minha cólera. Meu coração fica indignado por ter de responder a tal adversário. Mas ele não deve pensar que me reduziu ao silêncio. Responda-me Quais são os ingredientes que tornam um poeta trágico digno de admiração? Eurípedes As sábias lições que tornam os homens melhores. Esquilo E se em vez disto você perverteu os homens e transformou em más as boas qualidades deles, que tratamento você imagina estar merecendo? Dioniso A morte Sua pergunta é ociosa. Esquilo É isto mesmo Veja os homens saídos de minhas mãos. Eu os edifiquei como se fossem torres feitas de palavras cheias de dignidade. Eles não recusavam funções públicas onerosas, não eram ociosos, nem intrigantes, nem charlatães como hoje. Só respiravam lanças e dardos, capacetes com penachos brancos, eumos, escudos recobertos de sete couros. Dioniso Ah! Eis-nos aqui. Ele nos espancará com seus capacetes. Eurípedes E como você fazia seus heróis com tudo isso? Dioniso Fale, Esquilo Modere um pouco seu orgulho feroz. Esquilo Com uma tragédia cheia do espírito marcial 68 Dioniso Qual delas? Esquilo Os sete chefes contra Tebas Todos os espectadores saíam do teatro com furor guerreiro. Dioniso Você fez muito mal, tornando os tebanos mais belicosos, e merece uns tapas por isto. Esquilo Vocês deviam exercitar-se, mas não cultivaram o gosto pela guerra. Depois, em os persas, incuti em vocês o desejo de vencer sempre seus inimigos, produzindo uma obra-prima admirável. Dioniso Foi uma grande alegria para mim ouvir a notícia da morte de Dário e ouvir o coro gritar ao OI 69, enquanto os espectadores batiam palmas. Esquilo Aí estão os temas que os poetas devem cultivar. Veja, por exemplo, os serviços prestados desde o princípio pelos poetas mais ilustres. Orfeu ensinou os mistérios sagrados e o horror à violência. Museu Os remédios para as doenças, e os oráculos. Setenta Enzildo ensinou a agricultura, a época das colheitas e da semeadura. E o divino Homero De onde lhe veio tanta honra e glória se não por haver ensinado melhor que todos os outros as virtudes marciais, a arte das batalhas e a profissão das armas? Dioniso Mas não se pode aprender coisa alguma de Pantaclés, o tipo acabado do inútil. De fato, tendo de marchar há pouco tempo à frente de uma procissão, ele já tinha posto seu capacete quando sonhou que deveria adaptar um penacho nele. Esquilo Mas ele formou muitos outros heróis, entre eles Lâmaco 71. Foi de acordo com Homero que apresentei as façanhas de Pátroclo e de Teucro, 72 o coração de Leão, para insuflar em cada cidadão o desejo de igualar-se a esses grandes homens, desde que ouve o som da trombeta. Mas obviamente eu não punha em cena fedras indecorosas, nem Steneboia 73, e não sei se jamais cantei os amores de uma mulher. Eurípedes Certamente não, pois você jamais conheceu Afrodite 74. Esquilo Nem a quero conhecer. Que ela reine sempre sobre você e os seus. Afinal de contas ela foi a sua perdição. Dioniso Nada mais verdadeiro, por Zeus. Esses desregramentos que você atribui às mulheres dos outros, você mesmo acabou por experimentá-los, Eurípedes. Eurípedes A. Maledicente Que mal minhas Steneboias fizeram a cidade. Esquilo Foi o sentimento de vergonha inspirado por seu belerofon que levou as mulheres mais nobres a beber a ciculta. Eurípedes Eu alterei de qualquer modo a história de Fedra. Esquilo É verdade que não, mas o poeta deve lançar um véu sobre o que é indecoroso, e evitar sua exposição à luz do dia ou apresentá-lo em cena. O poeta trágico é para a idade viril que o preceptor é para a infância. Nada devemos dizer além do proveitoso. Eurípedes 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 Porém graças às suas mentiras vão todos os dias ao mercado de peixe. Esquilo É a você, Eurípedes, que se deve este gosto por falatórios e argúcias, que fez os ginásios de educação física ficarem desertos, e a corrupção dos jovens ávidos apenas por discutir. Você inspirou também nos marinheiros o espírito de insubordinação. No meu tempo eles sabiam somente pedir sua comida e gritar Rê Papai 75 Dioniso E peidar no nariz dos remadores da fileira inferior das naus, sujar de merda seus vizinhos e saquear os transeuntes no local onde eles iam descansar. Agora eles discutem, soltam o rino e navegam sem rumo. Esquilo De que crimes ele não é o autor? Ele não põe em cena cafetinas, mulheres que vão parir nos templos, irmãs incestuosas e outras mulheres que dizem que a vida não é vida. Das tragédias deles sai esta multidão de escrevinhadores e charlatães que fervilham em Atenas, uma espécie de macacos que enganam sempre o povo. Por outro lado, hoje ninguém sabe segurar a tocha 76 por falta de aptidão física. Dioniso É verdade, ninguém mesmo. Também nas panateneias, pensei que ia morrer de rir, vendo na corrida um homem baixinho, muito pálido, gordo, inclinado para frente, muito atrás dos outros competidores, que faziam esforço terrível. Os espectadores que estavam nas portas do cerâmico 77 esmorravam a barriga, os rins, as costas e o traseiro dele. Depois de tantas porradas ele deu um peido tão forte que reanimou o fogo da tocha, e assim conseguiu chegar são e salvo. Coro A primeira coisa que ouvimos numa tragédia, esta será a primeira que examinarei neste sagaz poeta trágico. Nele a exposição é obscura. Dioniso Que prólogo você pretende criticar? Eurípedes Um monte deles Dirigindo-se a Esquilo Recite primeiro ou da trilogia de Orestes 78 Dioniso Façam todos silêncio Fale, Esquilo Esquilo Hermes subterrâneo, que vela pelo reino paterno, seja meu protetor e meu apoio. Enfim estou de volta e entro em minha pátria. Dioniso Dirigindo-se a Eurípedes Você tem alguma coisa a dizer? Eurípedes Mais de doze Dioniso Mas ele disse apenas três versos Eurípedes Há vinte defeitos em cada um deles. Dioniso Dirigindo-se a Esquilo Aconselho você a ficar calado, Esquilo Senão além dos três versos iâmbicos haverá muitos outros atacados. Esquilo Eu Me calar diante dele Dioniso Se você acredita em mim, Eurípedes Já no início ele comete a falta mais grave. Ouça bobagem. Dioniso O que é que eu tenho com isto? Esquilo Onde você diz que cometia falta, Eurípedes? Eurípedes Repita o primeiro verso, o de Orestes Esquilo Hermes subterrâneo, que vela pelo reino paterno. Eurípedes Orestes não diz isto sobre a tumba de seu pai? Esquilo Sem dúvida, sem dúvida. Eurípedes Ele quer dizer que Hermes velava, enquanto o pai de Orestes já tinha perecido sob os golpes de sua própria mulher, numa odiosa perfidia. Esquilo Hermes não é o deus da astúcia, e sim Hermes que socorre, que Orestes chama de subterrâneo. É o que ele demonstra, dizendo que obteve essa função do pai. Eurípedes É ainda pior, pois ele obteve do pai este emprego subterrâneo. Dioniso Isto não significa mais que ser um desenterrador de mortos. Esquilo Seu vinho não tem buquê, Dioniso Dioniso Dirigindo-se a Esquilo Passe a outro verso Dirigindo-se a Eurípedes E você, preste atenção às faltas Esquilo Seja meu protetor e meu apoio Enfim estou de volta e entro em minha pátria Eurípedes O esperto Esquilo nos diz a mesma coisa duas vezes Dioniso Como, duas vezes? Eurípedes Preste atenção Vou fazer você ver Enfim estou de volta, diz ele E entro em minha pátria Ora, estou de volta e a mesma coisa que entro Dioniso Sim, é verdade É como se alguém dissesse a seu vizinho Me empreste a sua gâmela de amassar o pão Ou, se você quiser, sua maceira Esquilo De jeito nenhum, tagarela Isto não é a mesma coisa Meu verso é excelente Dioniso Como é isto? Me diga como você entendeu Esquilo Quem goza dos direitos de cidadão tem licença total para ir e vir à sua pátria Pois ele chega lá sem haver sofrido desgraça anterior Mas um exilado vem para lá e reentra lá Dioniso Muitíssimo bem Mas por Apolo Que diz você sobre isto, Eurípedes? Eurípedes Sustento que Orestes não reentrou em sua pátria Ele chegou secretamente, sem haver obtido permissão para isso Dioniso Muitíssimo bem Por Hermes Mas não compreendo o que você diz Eurípedes Pássemos a outro ponto Dioniso Vamos, Esquilo Diga depressa E você, Eurípedes Aponte as faltas Esquilo Ao pé de seu túmulo suplico Meu pai Que me ouça Que me escute Eurípedes Eis aí Ainda Uma repetição Ousa e escute são exatamente a mesmíssima coisa Dioniso Mas ele estava falando com um defunto A quem não basta dizer as coisas duas vezes ou até três Esquilo E você, como fazia seus prólogos? Eurípedes Vou lhe dizer E se me repito ou enche linguiça Me condene Dioniso Vamos Diga Nada tenho a fazer se não ouvir você e julgar as belezas de seus prólogos Eurípedes No princípio Edipo era feliz 79 Esquilo Não Com certeza não Mas destinado à desventura Pois antes de ele ter sido concebido Apolo Vaticinou que Edipo mataria seu pai E ele nem havia nascido Como, então, ele no princípio era feliz? Eurípedes E depois ele se tornou o mais infeliz dos homens Esquilo Não Com certeza não Pois jamais ele deixou de ser infeliz Logo após o nascimento foi exposto Em pleno inverno Por receio de que Crescendo Ele viesse a ser o assassino de seu próprio pai Em seguida Para sua desgraça Ele foi para o palácio de Póligo Com seus próprios pés inchados Depois Ainda jovem Casou-se com uma mulher mais velha E esta mulher era sua própria mãe Depois ele furou seus próprios olhos Dioniso Feliz Quanto a isto Se ele tivesse sido general Juntamente com Erasine Dez oitenta Eurípedes Você está dizendo bobagens Quanto a mim Sou ótimo nos prólogos Esquilo Não vou esmuçar cada um de seus versos Palavra por palavra Mas com a ajuda dos deuses Arrasarei seus prólogos Com um simples sopro Eurípedes Com um simples sopro Esquilo Sim Com um único sopro Você faz os seus versos De tal maneira Que se pode acrescentar a eles Tudo o que se quer Torrãozinho Garrafinha Saquino Vou provar num instante O que estou dizendo Eurípedes Será que você vai provar? Esquilo Vou Dioniso Vamos Recite Eurípedes Egito Segundo a tradição comum Alçando as velas Para ir a Argos Com seus cinquenta filhos Esquilo Perdeu sua garrafinha Eurípedes Que significa esta garrafinha? Você se arrependerá por isto Dioniso Recite para ele outro prólogo Eurípedes Queremos ouvir mais Eurípedes Dioniso que Armado com o tirso E coberto de peles de veadinhos Dança no cume do Parnaso A luz das tochas Esquilo E perdeu sua garrafinha Dioniso Ah Outro golpe da garrafinha Eurípedes Para o golpe Eis aqui um prólogo Ao qual ele não o poderá aplicar Não existe homem algum feliz em tudo Um oriundo de uma ilustre origem Não tem fortuna Outro De nascimento obscuro Esquilo Perdeu sua garrafinha Dioniso Eurípedes Eurípedes Qual é o caso? Dioniso Creio que teremos de arriar as velas Pois esta garrafinha nos ameaça com uma tempestade violenta Eurípedes Por Deméter Isto não me inquieta Pois agora mesmo vamos vê-lo assaltar das mãos dele Dioniso Vamos Diga outro prólogo Mas tenha cuidado com a garrafinha Eurípedes Cadmo Filho de Agenor Tendo saído certa vez da cidade de Sidon 81 Esquilo Perdeu sua garrafinha Dioniso Compre logo essa garrafinha Meu amigo Para ela não estragar ainda Mais os nossos prólogos Eurípedes Eu Você acha que eu comprarei qualquer coisa dele? Dioniso Se você acreditar em mim Eurípedes Certamente não Posso recitar muitos prólogos onde ele não terá oportunidade de usar a sua garrafinha Por exemplo Pelops Filho de Tântalo Tendo chegado a Pisa com seus corceis velozes 82 Esquilo Perdeu sua garrafinha Dioniso Você está ouvindo? Ele ainda usou a garrafinha Dirigindo-se a Esquilo Vamos, chefe Venda ela a qualquer preço Você terá uma muito mais bonita por um óbulo Eurípedes Não Não Ainda tenho muitos prólogos Um dia Nos campos Oineu 83 Esquilo Perdeu sua garrafinha Eurípedes Me deixe ao menos recitar os versos inteiros Um dia Nos campos Oineu Vendo uma colheita abundante Ofereceu as primícias aos deuses Esquilo E perdeu sua garrafinha Dioniso Durante a oferta das primícias Quem tirou ela dele? Eurípedes Deixe para lá, meu caro Que ele tente com este verso Zeus Como disse a própria verdade Esquilo Perdeu a sua garrafinha Dioniso Ele ainda fará você ficar furioso Repetindo-se Perdeu a sua garrafinha Esta garrafinha tem a ver com seus prólogos Como a rímela com os olhos Mas, em nome dos deuses Volte a seus coros Eurípedes Já posso demonstrar que ele compõe mal os coros e se repete sem parar Corifeu Como acontece isto? Estou curioso por saber o que ele vai chamar de repetição num poeta Que já fez tantos cantos líricos Muito superiores aos de hoje Não sei realmente o que ele poderá encontrar Neste rei das festas de Dioniso E temo por ele Eurípedes Sim, admiráveis cantos líricos Vamos ver daqui a pouco Vou reunir todos os coros num só Dioniso E eu contarei os trechos com estas pedrinhas Ouve-se o som de uma flauta Eurípedes Aquiles Herói da Aftia 84 Porque, diante das notícias da carnificina Você não corre para aliviar a luta Habitantes deste pântano Honraremos Hermes Deus padroeiro desta raça 85 Você não sente vontade de correr para tornar a luta menos desigual? Dioniso Aí estão lutas para você Eurípedes A Mais ilustre dos gregos Filho de Atreu Que reina sobre um povo numeroso Ouça Você não corre para tornar a luta menos desigual? Dioniso É a terceira de suas lutas Eurípedes Eurípedes Silêncio Comandante das Melissas 86 Vão abrir o templo de Ártemis Você não corre para tornar a luta menos desigual? Posso relembrar aqui a partida ameaçadora dos comandantes de nossos guerreiros Você não corre para tornar a luta menos desigual? 87 Dioniso A Zeus Que luta interminável! Quero tomar banho! A luta fez meus rins incharem Eurípedes Tenha paciência Ouça ao menos este outro canto Arranjado com base em áreas acompanhadas de cítara Dioniso Vamos depressa, mas nada de luta Eurípedes Como este par de reis Glória da Hélade Flatotrato Flatotrato 88 Envia esfinge terrível O cão vigilante Flatotrato Flatotrato Armado de lança e de um braço vigoroso O pássaro guerreiro Flatotrato Flatotrato Entrega os audaciosos cães Alados que cruzam os ares Flatotrato Flatotrato Aqueles que tendem para o partido de aias Flatotrato Flatotrato Dioniso Que significa este Flatotrato Flatotrato? Ele vem de maratona Ou é o canto de algum tirador de água de poço? Esquilo Dei aquilo que era belo Outra forma igualmente bela Para não parecer que eu estava colhendo No jardim sagrado das musas As mesmas flores de Frínico 89 Quanto a Eurípedes Ele tira seus cantos Das conversas de prostitutas Dos de Mélito 90 Das áreas de flauta Da cária 91 Das expressões de dor Das áreas de dança Vou mostrar isto aqui agora mesmo Tragam-me uma lira Mas, que é isto? Uma lira para ele Não Onde está a tocadora de castanholas? Venha Venha, musa de Eurípedes Esta é a música adequada a seus versos Entra uma tocadora de castanholas nua Dioniso Esta musa nunca fez o que as lésbicas costumam fazer? Esquilo Alciones Que piam sobre as ondas infindáveis do mar Com o corpo salpicado de gotas de orvalho E vocês, aranhas que nos cantos De nossas casas Titititititit Tecem com suas pernas A trama de uma teia delicada Obra-prima da lançadeira que retine Lá onde o golfinho gosta de saltar Ao som da flauta Em volta das proas azuladas Agitando os oráculos e os estádios Delícias da vinha em flor Sustentáculo da uva que amadureceu Envolva-me em seus braços Filho meu Noventa e dois Você notou o ritmo? Dioniso Notei Esquilo O quê? Você notou? Dioniso Notei Sim Já lhe disse Esquilo E depois disto você se atreve a criticar meus versos? Você que compõe os seus cantos no antro de sirene 93 das doze posições? Aí estão seus versos líricos Mas quero ainda examinar seus monólogos Negra treva da noite Qual é este sonho funesto que você me envia do fundo da escuridão? Ministra do inferno Mero fantasma Filha da noite sombria De aspecto repelente Em volta num negro lençol De olhar feroz De garras terrificantes Mulheres Acendam a lâmpada Vão com suas urnas buscar as ondas dos rios Aqueçam-nas para que eu me purifique deste sonho mandado pelos deuses Deus do mar É isto mesmo Ah Minhas companheiras Contemplem este prodígio Glica levou o meu galho e desapareceu Linfas das montanhas Oh, mania 94 Prendam-lá E eu, infortunada Estava então entregue ao meu labor Titete sendo o linho que guarnecia meu fuso Fazendo um novelo para levá-lo ao mercado de madrugada e vendi-lo Ele se elevava nele Ele se elevava nos ares Levado por suas asas lépidas Ele me deixou apenas dor A dor Lágrimas Lágrimas rolavam Rolavam de meus olhos Ah Cretenses Filhos do monte Ida Apanhem suas flechas Venham ajudar-me Acorram com seus pés velozes e atacuem a casa Ao mesmo tempo Que a Artemis Deusa dos bosques Percorra com sua malta os recantos mais recônditos E você Ekate Filha de Zeus Segure duas tochas com suas mãos ágeis Ilumine meu caminho até a casa de Glica Para que eu possa descobrir o latrocínio Dioniso Depois destes Chega de Corus Esquilo Eu também já estou cheio deles Agora quero conseguir uma balança Assim se julgará melhor a nossa poesia e o peso de nossas expressões Dioniso Aproximem-se, então Vou vender o gênio poético a peso Como se faz com o queijo Esquilo e Eurípides se colocam um ao lado esquerdo E o outro ao lado direito de Dioniso Coro As pessoas de espírito têm grande quantidade de expedientes Eis uma coisa singularmente maravilhosa Nunca ouvida nem vista E que outra pessoa tê-la aí imaginado Realmente, se o primeiro que chegasse tivesse dito semelhante coisa Eu não teria acreditado nele Teria pensado que fosse uma brincadeira Dioniso Vamos Vamos para perto da balança Esquilo e Eurípides Estamos aqui Dioniso Que cada um recite um verso segurando-o E não o solte antes de eu dizer Cuco Esquilo e Eurípides Vamos segurá-los Dioniso Recitem um verso com a mão no prato da balança Eurípides A Se os deuses jamais tivessem querido que a nauargo voasse sobre as ondas 95 Esquilo Rio esperqueio Viçosas pastagens das novilhas 96 Dioniso Cuco Relaxem Este último verso fez a balança descer muito mais Eurípides Eurípides Por quê? Dioniso Porque ele se molhou no rio Como fazem os vendedores que molham a lã para ela pesar mais Dirigindo-se a Eurípides Você trouxe um verso a lado Eurípides Está bem Que ele diga outro e pese Dioniso Cheguem a balança mais uma vez Esquilo e Eurípides Ela está aqui Dioniso Recitem Eurípides A eloquência é o único templo da persuasão 97 Esquilo A morte é a única divindade indiferente às dádivas 98 Dioniso Relaxem Relaxem Esquilo venceu novamente Ele pôs na balança a morte O mais pesado de todos os males Eurípides E eu com a persuasão Meu verso ótimo Dioniso Mas a persuasão é lépida e não tem sentido Procure outro verso de peso Que faça pender o prato da balança para o seu lado Um verso sólido Vigoroso Eurípides Deixe-me ver Onde tem um desta espécie? Dioniso Onde? Eu mesmo digo Aquiles conseguiu no jogo de dados 2 e 4 99 Fale você mesmo Esta é a última prova Eurípides Sua mão pegou uma maçã pesada como ferro 100 Esquilo Carro sobre carro Cadáver sobre cadáver 101 Dioniso Você foi vencido novamente Eurípides Eurípides Mas, como? Dioniso Ele pôs dois carros e dois cadáveres na balança É um peso que 100 egípcios não levantariam Esquilo Que ele ponha na balança não mais um verso E sim ele mesmo se ponha nela com seus filhos Sua mulher Ctesifon e todos os seus livros A tudo isto eu oporia dois versos meus Um escravo leva a balança Entra Hades Dioniso Meus amigos Vou me abster de dar o verédito Não quero atrair o ódio de nenhum dos dois Acho um deles esperto E o outro me encanta Hades Dirigindo-se a Dioniso Então você não terá atingido o objetivo de sua viagem Dioniso E se eu der o verédito? Hades Você poderá levar consigo de volta a vida aquele entre os dois que for seu preferido Dioniso Muito obrigado Tudo bem Então ouçam Vim procurar um poeta trágico aqui Eurípedes Eurípedes Com que objetivo? Dioniso Para que Atenas Salva do perigo Mande representar novamente tragédias Aquele entre vocês dois Que der a cidade um bom conselho Eu o levo comigo E para começar Que pensam vocês dois De Alcibia de 102? Agora ele está numa pior Eurípedes Que pensam disto os atelienses? Dioniso O que eles pensam? Eles querem Alcibiades Ao mesmo tempo obeiam ele Mas não podem passar sem ele Vocês dois devem dar sua opinião Eurípedes Obeia um cidadão moroso na hora de servir a pátria E pronto para prejudicá-la Esperto consigo mesmo e inútil para a cidade Dioniso Ótimo Por Poseidon E você Esquilo Qual é a sua opinião? Esquilo Não é prudente criar um filhote de leão numa cidade Quem fizer isto terá de obedecer aos caprichos da feirazinha Dioniso Não sei mesmo qual será a minha opinião Um deles falou matreiramente O outro claramente Mas eu ainda faria aos dois uma pergunta sobre os meios de reanimar a vida da cidade Eurípedes Isto significa atrelar cinésias e cliocrito Como se o primeiro tivesse um par de asas Para que o sopro dos ventos o levasse através dos mares 103 Dioniso Seria muito engraçado Mas que quer dizer isto? Eurípedes No caso de um combate naval Eles teriam suas garrafinhas cheias de vinagre Que jogariam nos olhos dos inimigos Mas tenho outra ideia Que vou partilhar com vocês Dioniso Fale Eurípedes Confiamos naquilo de que desconfiamos E evitamos aquilo em que confiamos Dioniso Como? Não estou compreendendo Fale de maneira menos doutoral e mais clara Eurípedes Se os cidadãos que merecem agora nossa confiança se tornassem suspeitos a nós E se empregássemos aqueles que deixamos na inatividade A cidade estaria salva Pois se uns são a nossa perdição Os outros, fazendo o contrário Não nos salvariam Dioniso Bravíssimo Palame de 104 A Homem perspicaz Você descobriu tudo sozinho ou foi Cefisofon? Eurípedes Eu sozinho As garrafinhas são de Cefisofon 105 Dioniso Dioniso E você, Esquilo, que diz? Esquilo Diga-me primeiro Quem é empregado pela cidade? Os cidadãos honestos? Dioniso Ela detesta os cidadãos honestos? Esquilo Ela ama, então, os maus? Dioniso Nada disso Ela se serve deles por necessidade Esquilo Como se pode salvar uma cidade que não usa nem o tecido fino nem o estofo grosseiro de lã? Dioniso Descubra um meio de impedir que ela caia no abismo Esquilo Daqui a pouco lhe digo Aqui eu não quero Dioniso Não mesmo Dê aqui seus bons conselhos E agora Esquilo Isto seria ver as cidades inimigas como vemos a nossa, e a nossa como as inimigas, 106 e nossas naus como nossas finanças, e nossas finanças como arruinadas Dioniso Muito bem, mas o juiz come tudo sozinho Dades Pronuncie-se, Dioniso Dioniso A decisão é de vocês Quanto a mim, vou escolher aquele que me agrada mais Eurípedes Fiel ao juramento que você fez de me levar com você, escolha seu amigo Dioniso Minha língua jurou 107, mas escolho Esquilo Eurípedes Que fez você, criatura mais odiosa de todas Dioniso Eu Dei a vitória a Esquilo Por que não? Eurípedes Você ousa me olhar depois de um comportamento a tal ponto vergonhoso Dioniso Que há de vergonhoso, se não é este o pensamento dos espectadores? 108 Eurípedes Criatura cruel Deixar-me-ão entre os mortos 109 Dioniso Quem sabe se a vida não é a morte? 110 A respiração O jantar O sono Uma cabeleira Hades Venha ao meu palácio Dioniso Dioniso Para que? Hades Para que eu possa tratá-lo tão bem como você merece antes da partida Dioniso Isto é bem pensado Já não estou aborrecido com o que houve Entram todos no palácio de Hades Coro Feliz o homem totalmente sábio Milhares de provas atestam a veracidade desta afirmação Este, por ter sido sábio, voltará a ver a sua casa O que é uma vantagem para seus concidadãos Para seus parentes e seus amigos Ele deverá tudo à sua sapiência É bom, então, não ficar perto de Sócrates conversando com ele Desdenhando a música e as partes mais importantes da arte trágica É loucura perder tempo em conversas ociosas, em sutilezas frívolas Reaparecem Dioniso, Hades e Hésquilo Hades Parta alegremente, Hésquilo Salve a sua pátria Valendo-se de sábias lições, e cura os loucos Eles são numerosos Entregando uma espada a Hésquilo Leve isto a Cleofon 111 Isto 112 aos provedores do tesouro Amirmexianicômaco Isto 113 Diga-lhes para virem sem demora juntar-se a mim Depressa mesmo Se eles não vierem Logo eu os agarro e os atiro com os pés E as mãos atados juntamente com a Deimanto 114 Filho de Leocolifo Na parte mais profunda do inferno Hésquilo Não deixarei de fazer tudo isto Dê meu lugar a Sófocles Para que ele o guarde e preserve para mim Se algum dia eu voltar para cá Considero o mais importante poeta trágico depois de mim Mas tenha muito cuidado para que aquele intrigante Aquele mentiroso Aquele charlatão 115 Jamais vê-me assentar-se em minha cadeira Ainda que seja pela força Dades Vocês do coro tratem de iluminá-lo com suas tochas sagradas E lhe façam um cortejo Cantando e tocando em sua honra seus hinos e suas melodias Organiza-se um cortejo para acompanhar Hésquilo Coro Deuses infernais Concedam primeiro ao poeta Que volta à luz uma feliz viagem E inspirem a cidade pensamentos salutares Assim vocês porão fim a tantas desventuras E ao estrépito assustador das armas Quanto a Cleofon e outros iguais a ele Que vão combater em sua própria pátria 116 Fim E aí Tchau.